E agora eu vou te mostrar porque você vai ser obrigado a investir na bolsa E aí pessoal, tranquilo? Antes de mais nada dê um like aí pro YouTube, espalha bastante esse vídeo E se inscreva no canal pra vocês receberem todos os conteúdos que eu for postando aqui Bora pro vídeo? Então, hoje eu queria fazer um vídeo relativamente curto sobre por que vai ser necessário você no longo prazo investir na bolsa Você pode me dizer, ah, eu não quero investir na bolsa, é muito arriscado, enfim E bom, isso até pode ser verdade dependendo da forma que você investe, pode ser bem arriscado Mas, na realidade, é importante a gente tentar observar como o Brasil se modificou ao longo do tempo Ao longo dos últimos anos, das últimas décadas De forma que hoje em dia, pra você conseguir formar um patrimônio de longo prazo Você tem necessariamente que aceitar mais volatilidade Possivelmente aceitar mais risco Pra conseguir ter um retorno suficiente pra formar um patrimônio Pros seus objetivos, enfim Pra sua aposentadoria, pra você conseguir comprar o seu apartamento no futuro Ou qualquer outro objetivo que você tenha Por que eu tô falando isso? Porque na realidade, eu encontro bastante gente que fala Ah, eu vou deixar na renda fixa Que é mais seguro Que não tenho risco de perder Me rende bastante No longo prazo eu vou ganhar igual E não vai ter problema E pelo menos eu não perco nada Bom, pra essas pessoas, o que eu posso dizer? Eu posso tentar mostrar que o Brasil não é mais o mesmo E que na realidade, hoje a renda fixa, ela rende relativamente pouco Ela rende em linha Com muitos países emergentes como o Brasil Não rende mais aquele monte de dinheiro que rendia no passado E a gente vai ver isso em números agora Pra tentar demonstrar pra você Por que que você, mesmo devagar Mesmo com consciência Mesmo estudando Vai ter que devagarinho começar a colocar Enfim, o seu patrimônio em bolsa Pra que ele possa render no longo prazo A primeira coisa que eu quero mostrar pra você É basicamente um comparativo Feito pelo Jeremy Siegel No livro que ele escreveu sobre ações pro longo prazo Em que ele basicamente faz um comparativo Entre o retorno do investimento em bolsa nos Estados Unidos E em títulos do tesouro americano Que na realidade é a renda fixa nos Estados Unidos Ao longo do tempo, desde 1801 E uma coisa que você pode observar aqui nesse gráfico agora É o seguinte Primeiro, você pode ver ali que, por exemplo O ouro se manteve em linha com a inflação Ou seja, o ouro é uma boa moeda aí Pra conseguir proteger a inflação Mas o retorno final dos títulos públicos americanos Foi realmente muito inferior Ao das ações no longo prazo Ao do mercado acionário Ao das empresas Por exemplo, você pode ver Que um dólar investido em 1801 Nos Estados Unidos Teria rendido um pouco mais de 5 mil dólares Ao final de 2006 Se tivesse sido investido Em títulos do tesouro americano Um pouco mais de 18 mil dólares Se tivesse sido investido em renda fixa De forma mais geral Mas teria gerado mais de 12 milhões de dólares Se tivesse sido investido no mercado acionário Em bolsa de valores Ah, mas daí você pode me dizer Ah, Otávio, no Brasil é diferente É que a renda fixa é muito mais alta Rende muito mais Então não tem por que correr tanto risco Pra ter um retorno maior Porque aqui a gente consegue ter um retorno ótimo Só com a renda fixa Bom, isso era verdade na realidade Até um passado bem recente Como a gente pode ver aqui A tendência no Brasil É a redução da taxa de juros Especialmente dessa linha aqui Dessa linha amarela Que mostra a taxa de juros real Ou seja, aquela taxa de juros que interessa Aquela taxa de juros acima da inflação Que faz você realmente ganhar dinheiro Caso você tenha investido nela E a gente observa que no longo prazo Desde o começo dos anos 2000 Aquela taxa era mais ou menos Em torno de 10% ao ano Ou seja, um número altíssimo Realmente são raríssimos países Que tem uma taxa de juros real De 10% ao ano O Brasil era muito mais arriscado Naquela época Mas ao longo do tempo O Brasil foi se consolidando Muitas pessoas ficam nervosas Com o que aparece no jornal No cotidiano Mas o fato é que o Brasil Se tornou um país mais seguro Para o investimento de longo prazo E um país mais seguro Para se investir de maneira geral De forma que a taxa de juros real No Brasil Ela caiu no longo prazo E hoje ela é em torno de 4% 4% ou 5% Acima da inflação ao ano Que fica em linha mais ou menos Com a maioria dos outros países Emergentes E por que isso é importante? Isso é importante Porque você não vai mais conseguir Ter uma rentabilidade gigantesca Só com a renda fixa Você vai ter que conseguir migrar Para a bolsa Você vai ter que conseguir migrar Para a renda variável Para conseguir ter os mesmos retornos Que você teria na renda fixa do passado E isso a gente observa claramente Quando a gente já vê Por exemplo Alguns fundos de pensão no Brasil O que são fundos de pensão? São instituições Que gerenciam dinheiro De aposentadoria privada De diversas pessoas De diversos trabalhadores Que contribuíram ao longo da sua carreira De forma privada Ou seja Em forma de capitalização própria Que não seja a Previdência Social Pública Esses fundos de pensão Por exemplo O maior deles é a PREV Que é o fundo de pensão Dos funcionários do Banco do Brasil Que tem mais de 200 mil participantes Esse fundo Hoje O maior plano dele Investe praticamente metade 48% Investe já em renda variável Então você pode imaginar Metade da pizza aí Do fundo de pensão da PREV Está investido em Bolsa Então daí você já vê Uma tendência de aumento Da participação De investimentos em Bolsa de Valores Mas é importante dizer Que os investidores Pessoas físicas no Brasil Ou seja Aquele cidadão que vai lá Abre sua conta na corretora Transfere seu dinheiro Escolhe a ação E vai lá e compra E vira o acionista Propriamente dito Esse percentual de pessoas No Brasil ainda é muito pequeno Hoje existem mais ou menos 850 mil pessoas Com CPFs ativos Na Bovespa Na B3 Você pode achar isso o bastante Mas comparado com a população brasileira De mais de 200 milhões Isso é só 0,40% É realmente muito pouco Imagina você aí Um estacionamento Com sete ônibus Cheios de gente E só uma dessas pessoas Desses sete ônibus inteiros Investe em Bolsa Comparando com outros países Como por exemplo Estados Unidos Mais da metade das pessoas Nos Estados Unidos Investe em Bolsa Diretamente Então é uma diferença Abissal assim Que o Brasil Vai correr atrás Pra chegar nesse nível Considerando que agora As pessoas já estão Começando a se dar conta Que vão ter que começar A investir em Bolsa Então é mais ou menos Isso que eu queria passar Pra vocês É necessário que você Comece a investir em Bolsa É necessário que você Comece a aprender sobre ações Porque vai ser a única forma De formar o seu patrimônio De longo prazo Realmente você não vai conseguir Ter uma aposentadoria tranquila Você não vai conseguir Atingir seus objetivos Financeiros Maiores na vida No Brasil Se você não conseguir De forma reiterada Investir em Bolsa Reaplicar dividendos E escolher as melhores Empresas Pro longo prazo Realmente É sempre possível Você poupar Você sempre acumular A riqueza que você consegue Do seu trabalho Mas É difícil No longo prazo Ter uma renda passiva Disso Ter uma renda Que você fique tranquilo Sem precisar trabalhar Todo dia Pra ter Essa disponibilidade financeira Então é isso pessoal Se você gostou do vídeo Ele realmente foi um pouco Mais rápido Dê um like aí Pra ajudar o YouTube A espalhar esse vídeo Pra bastante gente Compartilha com um amigo Pega o link E clica em botão De compartilhar Passa pro amigo Faz um ctrl c Ctrl v Caso você esteja no computador E se inscreve no canal E ativa esse sininho Que aparece logo depois Pra você receber Todos os conteúdos novos Que eu for colocando aqui Aproveita pra comentar aí O que você gostaria de saber O que você precisa saber Sobre bolsa Sobre investimento em ações Sobre investimentos Em fundos imobiliários Sobre investimentos Via de regra No mercado financeiro Em geral Pra gente continuar Conversando por aqui Beleza? Valeu! Tchau!